Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os bens de cada um... Bom dia, boa tarde, boa noite, terça-feira 6 de outubro de 2020. Dia 1º celebramos Santa Terezinha do Menino Jesus Carmelita, doutora da igreja. Padroeira das Missões. E no dia 4, São Francisco de Assis. Ontem, 5, São Bené. Benedito. Mas hoje, dia 6, terça-feira, bailando aqui no Convento do Carmo de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Aqui, na palavra do Frei Petrônio, direto do Carmo de Angra, a nossa palavrinha sobre a encíclica do Papa Francisco. Fratelli Tutti. Você já ouviu essa palavra? Pesquisa aí no Google. Todos irmãos. Todos irmãos. Nova encíclica do Papa Francisco. Sobre as relações humanas. Sobre o nosso relacionamento com Deus a partir do próximo. E para ilustrar, e para ilustrar, o que eu vou falar aqui, sobre a encíclica Fratelli Tutti. Quando eu morava em uma determinada comunidade carmelitana, em um bárrio da classe média, média alta de São Paulo, umas irmãs de um grupo falaram assim, é o seguinte, hoje, a reunião não vai ser aqui na igreja. Vai ser na casa de fulana. Vamos lá, Frei Petrúnio. Eu falei, ah, vou sim. Aí eu fui. Era um grupo de irmãs que se encontravam mais de 25 anos. Muito bem. Quando eu cheguei lá, eu percebi que tinha algo errado. Uma irmã de grupo começou a falar alto. Fulana, fulana, essa é a sua casa? Você mora aqui, fulana? Gente do céu, que bonito. Olha a paisagem aqui do bárrio, fulana. Eu perguntei, mas você nunca visitou a casa de Cicrana? Ela disse, não, Frei. É a primeira vez que eu venho aqui na casa da minha irmã. É, meu caro. Essa história verídica acontecida em uma comunidade paroquial carmelitana acontece em várias paróquias do Brasil. A gente até se encontra para ler a Bíblia, adorar Jesus, marcar uma reunião para marcar outra reunião, a gente até vai em círculos, faz reflexão bíblica, vai na profissão, participa das festas sociais da comunidade, mas tem algo que é muito difícil a gente fazer. É o quê? Sermos irmãos. preocupar-se com o irmão, com a irmã, sentar para tomar um chá, ou quem sabe uma birinite, ou quem sabe comer uma pizza, uma feijoada, um mousse de limão. Aliás, a sobremesa que mais gosto é mousse de limão. a gente reza, reza, faz reflexão, faz reflexão, a gente fica até cansado. Chega o momento que a gente diz, não senhor, eu quero umas férias, estou cansado de tanto falar no teu nome. Sabe por quê? Porque a gente não senta para dialogar, conhecer a família, os filhos do irmão, da irmã do grupo. Fratelli Tutti, todos os irmãos. O Papa Francisco, ele pega o exemplo do bom samaritano. O bom samaritano, ele foi tão humano, é aquela história tão bonita. Ele cuidou daquele ferido, botou até a mão no bolso, foi embora e disse, olha, aqui está esse dinheiro, qualquer coisa, quando eu voltar, eu vou pagar. Mas cuide dele, seu estrupício. Ele teve essa compaixão, este amor. O Papa Francisco, na sua nova cíclica, orientações do sumo pontífice, ele chama atenção para o mundo em que vivemos nessa cultura de morte. Por mais que a gente se encontra, até para falar em Jesus, muitas vezes nos afastamos do nosso irmão. O Papa Francisco usou até uma passagem de uma música de Vinícius de Moraes, samba de bênção. O Papa Francisco diz que nós devemos ter o coração aberto para o mundo inteiro. ou seja, a gente tem o coração fechado. Muitas vezes não ficamos sensíveis a este isolamento social que eu digo a pandemia, também citado na cíclica, e nos afastamos. Por mais que vivemos no meio da multidão e da igreja, não somos igreja, não somos irmãos. Fratelli Tutti, todos irmãos, é a mensagem do sumo pontífice o Papa Francisco que nos ajuda a abrir os olhos para as nossas relações neste mundo de consumo, neste mundo de produtividade, neste mundo de lucratividade, neste mundo de individualismo, e por que não dizer nesta religião que muitas vezes separa, divide. Precisamos colocar os pés no chão, olhar nos olhos dos nossos irmãos, dialogar, abraçar, como fez Francisco. Aliás, foi lá em Assis que o Papa lançou essa cíclica no último sábado, dia 3. procura aí no Olhar Jornalístico, TikTok, Like Brasil, Youtube, Facebook, Twitter, nas nossas mídias sociais, escreve todos os irmãos, o Fratelli Tutti, e reflita nesta terça-feira fez sobre a importância de viver a fraternidade. e que eu diga os nossos conventos, que eu diga as nossas casas de comunidades de vida, seminários de Ocesano, mosteiros, muitas vezes somos fechados, muitas vezes falamos muito em Jesus, mas a fraternidade, meu filho, o respeito, ai, ai, vai longe, vai longe, é um documento profético que nos ajuda a olhar no olho do próximo. Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos que vamos, porque quem fica parado é poste, se movimenta, se movimenta, cuida da tua vida, faz algum exercício, porque temos que nos cuidar. Levanta, Elias, levanta, é hora de evangeliza.